Amor, eu posso te ajudar, você quer que eu te ajude? Aqui. Ah, quem me doa? Hã? Deixa eu ajudar aqui, ó. Toma. Nossa, pra lá, vamos ver. Pronto. Ele matou o guerreiro. Ele me desmaiou. Gente, Juliana tá desmaiada. Hoje tá começando a nossa aventura. Você podia colocar uma roupa, né? Não, eu sou selvagem, não preciso de roupa. Tá, o que a gente precisa fazer, primeira coisa? Primeira coisa que vocês precisam fazer é dar like no vídeo pra gente saber se a gente pode fazer uma série. Porque eu queria muito. E esse servidor é legal porque roupa mais rápido. Aí assim eu não preciso ficar minha vida toda aqui. Eu posso dedicar um tempinho da minha vida no LOL. Anda pulando pra você ver que legal. E podemos dedicar a nossa vida à guerra. Então vamos lá, então. Vamos aprender a construir o negócio todo aqui. Primeiro temos que fazer uma busca a uma pessoa que se perdeu do grupo. Tô na praia. Não, não era o que foi importante assim. Olha, um Dodô! O Né. Vou te capturar, Dodô. Não se apavore. Ah, nossa, eu achei a luz verde. Né! Oi. Você tá indo pro lado contrário. Não, eu tô indo pro lado certo agora. Tô indo ao contrário da luz verde. Ah, você tá vendo um cara segurando uma tocha no meio da floresta? Tô no Brontossauro. Calma, eu tô indo aí. Tô vendo um barco! Eu vou pegar aquela jangada, eu vou explorar o mundo. Não, Né, não, Né, não se vá. Vou, eu me vou, eu me vou. Eu cheguei na praia. Ah, não. Eu tô aqui. Tá me vendo? Pera. Eu sou a neguinha. Vou dar um sorriso. Mas tem uma base aqui. Eu tô aqui sozinho, ó, fazendo flechas. Eu gosto de fazer flechas. Ih, não foi eu não. É muito difícil de matar um parossauro? Não. Parossauro? É que ele fica correndo. Vou pra luz verde, Né. Me encontre na luz verde. Ah, não. A luz verde é longe. Sério? É. Pera aí que eu tô me matando primeiro. Eu tô me sentindo muito vida louca aqui, muito, meu Deus do céu, muito indígena. Ah, não, não. Nossa, quanto sangue que tá saindo dele, coitado. E o Kled Parossauro? Yes. Eu consigo pegar a minha tocha que tava nele agora? Minha tocha ou não, minha flecha? Socorro, clã. Ih, agora você tá morto. O que foi? Onde saiu? Tem um cachorro me perseguindo. Não, seu? Não, o meu morreu por outro cachorro. Ah, mentira. Você é um pescoço. Eu sou do outro lado da rua. Jesus, quanta carne. Pensando bem, eu vou voltar. Cadê? Olha, eu tenho metal. Ah, meu Deus. Cachorrinho, 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 cachorrinho. Cachorraris. Ah, meu Deus, não. Socorro, abelhas. Ivor, só foge. Não tenta lutar. Ah, não, pera, pera, pera. O que que é isso? Socorro. You've been poisoned. Eu quebrei o osso. Ah, tá. Você foi envenenado. Tinha um cachorro e tinha abelhas. Não, é sério. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Ah, o que é isso? Tem tubarão. Sobe. O que que é isso aqui? Eu tô na jangada, onde tinha luz verde. Morri. Ah, nem ela tava no mar, porque tinha um tubarão onde ela tava. O que que é isso, cara? Ah, vai tomar banho. Ah, meu Deus do céu. Eu nasci num lugar tanto diferente que tem uma... Meu Deus, os caras conseguiram uma... Puta que pariu. Os caras conseguiram um puto que pariu, gente? Nossa. Tem uma ponte aqui, aí tem uma bandeira PP e tem umas rochas. E tem uma base construindo no meio dessas rochas. Ah, eu sei onde você tá, eu sei onde você tá, eu sei onde você tá. Nossa, olha o de, eu tô... Nenho, vou te salvar. Fica aí, Nenho. Eu tô bem na entrada, amor. Vocês estão na base abandonada dos pedreiros do prazer. Com o quê? Ah, eu tô na entrada, não tem porta. Roda a base aí. Tô na ponte, tô na ponte. Tô em cima da ponte. Ai, eu ati! Ah, se encontrou, meu Deus, acabou, hein, me beija. A capote está quebrada. É, eu tive que pular. Ó, o vi. Aí, ó, PP. Parkour. Não, eu não vou... Parkour. Você não filmou esse parkour. Ainda bem. Deixa eu ver. Ih, cara, o boneco parece que ele voa. Ai, ai, piranha, 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 meu Deus. Não, socorro. Não, porque? Sai, sai. Olha ele lá, do outro lado da rua. Ai, 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 gente, tem uma piranha aqui, ó. Vamos, por favor, construir nossos itens. Vamos, finalmente, fazer alguma coisa. Nossa, que da hora, ele quase me matou. Gente, eu já consigo fazer as novas calças. O que eu preciso? Eu preciso de raio de fibra. Entrei em batalha, dá licença. Olha que legal. Chegou um outro cachorro. Eu tô com um peito. Ih, pô, tem mais um. Gente, socorro. Pate com a mão, né? Ah, não, alguém me ajuda. Gente, eu morri. Morri. Não, tô cega. Socorro. Gente, a gente precisa voltar. Morri agora. Ai, ai, eu tô morrendo também. Já morri, já. Como que eu volto ali agora? É no Bronto, perto do Bronto. Tá, mas e se eu não achar o Bronto? Mas se acha. Pera, eu acho que eu tô aqui já. Na ilha. É só eu que tenho que criar minha menina toda vez? Sim. Como você sabe? É só eu que tenho que criar. Não criar um personagem novo. Mas tá dizendo que é random. Sim. Random naquela região. Uma região selecionada. Menina, você não tá criando 30 vezes o mesmo personagem. Tô. Eu tô com o Pedro. Tá verde, minha tela tá verde. A minha tá vermelha, porque eu tô morrendo. Ah, cuidado. Não para, não para. Você tem que correr. Cai, tá, cai, tá. Tô caetando. Aqui é Ash, rapaz. Ai, meu Deus. Matei, matei outro. Eu tô chegando, eu tô chegando. Vou te ajudar, zero. É que eu não tô chegando muito bem em ele. Ai, meu Deus. Ele me matei, ele me matei. Matei. Oh, chupa. Cuidado, sai da água. Foi quadro, rapaz. Quadro, rapaz. O Neia, da onde você veio? Eu vi a Neia dando um salto ninja pra cá. Eu pensei que ela ia vir pela ponte. Que nem uma pessoa normal. Será que eu morro se eu atravessar esse mar? Ah, não. Sai, sai. Sai. Duas não. Socorro. Meu Deus, socorro. Socorro. Ah, acho que ele encontrou as piranha. Socorro. Ah, não. Não vou chorar tanto, não. Por que não? Você morreu? Morrei, por que? Agora ela tá indo aí. Não, Teiro. Volta pra água. Eu voltei, mas ela tá vindo aqui. Aí. Agora ela tá vindo aqui. Beleza, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ai, 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 ai. Sai daqui, piranha. Tá. Agora, corre. Peguei. Corre, corre. Peguei, 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 chupa, piranha filha da mãe, chupa. Ai, ai, ai. Só, ai, pronto, pronto. Tô viva, tô viva. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Chupa, piranha. Aí, ó. O Massol não consegue. Nossa, vocês não sabem o que eu tô vendo. Morre, eu queria muito ver você. É, a gente queria saber onde você tá. A gente jogou o jogo inteiro e você não. Tô perdida. Até o Dodo aqui. Fazem 40 e fãs em 2 minutos que a gente tá jogando. Sério? A gente não fez absolutamente nada em 45 segundos. Gente, eu tô perdida. Morre, se mata, por favor. Porra, nem a... Não deixava. Falou pra você se matar. Bom, gente, vou terminar o vídeo por aqui. Você viu que tá sendo um desastre isso aqui. Se você quer a continuação desse desastre, só deixar o like. Não consigo. E pra terminar o vídeo com um grande estilo, a gente se vê então no vídeo que vem com mais um Dia Onde Vem. BOOM! Não morreu. WTF? ZERO, que coisa linda! Obrigada. Tem uma flecha atravessada na sua cabeça. Gostou da minha Marvel Skin? Olha isso, cara. Parece que a cabeça do Zé era aquele coração, tá ligado? É que tinha uma maçã aqui, só que ela sumiu, eu acho. Ai, ai. Bom, tchau. Tchau! Tchau! Tchau!